Começamos aqui com mais um jogo pela Champions League, a gente vai liderando aqui no grupo, qual é o nosso grupo? Grupo D com 6 pontos, por enquanto 3 gols marcados, nenhum tomado e uma campanha bem sólida, é claro que o nosso grupo até tá tranquilo. O primeiro jogo era o Borussia Dortmund, né, e eu até pensei que ia ser mais difícil, foi o Borussia Dortmund na verdade, mas foi o nosso melhor jogo até então, o outro jogo ali contra aquele time que se chama FK Bodo, a gente também ganhou tranquilo e agora a gente vai pegar o Lille que é o segundo colocado que tem dois empates. Agora, é impressionante que o único time que venceu até o momento no grupo D foi o Barcelona, ninguém mais venceu, que doideira. Se a gente vencer o Lille ou empatar e o Borussia Dortmund empatar com o Bodo, vai continuar na mesma maneira, que doideira. Sempre de olho na nossa personalidade, tá vindo a personalidade nível 7, estamos aguardando ansiosamente, quero saber se realmente eu vou ganhar um playstyle plus. E olha só, o time tá inteirinho e o Lukaku vem jogando muita bola e ele foi escolhido pra ser o titular nessa partida, já deixa o likezão e vamos embora. Olha o Lille chegando, tá jogando melhor que o Barça nesse início, pode tentar o chute, Terry Stegen, foi bem. Vai fazendo uma boa partida o Lille, por enquanto o Barça não conseguiu fazer nada no jogo, mano. Vem o cruzamento, De Jong, Ferran Torres tirou bem, cara. A gente pode tentar uma arrancada aqui por esse corredor aqui, ó. Ninguém tá me acompanhando, hein. Tá fechando dois zagueiros em cima da gente. O cara veio bem. Vamos segurar a bola. A gente tá com a bola ainda. Cara, ninguém se apresentou bem pra fazer o passe. Ferran Torres, toque não foi bom. Desperdiçando todo ataque. Ninguém me deu uma opção legal ali de passe, mano. E o Lille, quando se pega a bola, eles fazem isso. Eles tocam a bola de um lado pro outro, segura a posse de bola e aí não deixa o Barça jogar. Eles estão muito bem, muito organizados. Aí é falta, né? Aí é falta. A gente deu uma pedalada ali. O cara chegou atrasado. Mas nem cartãozinho deu. Boa jogada. Boa bola no De Jong. Vamos, Barça. Ai, tá dando terrado, mano. Faz pressão, faz pressão, faz pressão. Não deu, não deu. Calma. Lille vai fazendo partidaça por enquanto. Boa bola. A gente deu um tapa na frente. Escapou de todo mundo. Fechou de novo o zagueiro. Vamos bater de direita. Pegou bem, goleiro. Primeira boa jogada do Barcelona no jogo. Teve que ser jogada individual, porque a gente não tá funcionando no coletivo. E aí, ó. Os caras envolvem bem o nosso time demais, mano. Finalzinho do primeiro tempo. Tem que dar o combate aí. Acabou o primeiro tempo. O Barça tem que voltar mais ligado pro segundo tempo. O Barça já começa o segundo tempo vindo pra cima. Ó o Lukaku no meio. Opa, foi na individual mesmo. Robertson. O que ele vai fazer, mano? Tocou no Guimarães. Ferran Torres. O Júlio marcou alguma coisa ali. Foi nesse momento aí, ó. Foi uma falta no Bruno Guimarães. A gente pode tentar uma bola mais rasante aqui, fechada, né? Vamos tentar, vai. Uma bola mais rasante. Não foi tão rasante assim, né? Ai, toque meio errado aqui, meio ruim. A gente tenta aqui a girada. Vamos soltar a bola. Vamos soltar a bola. Bruno Guimarães soltou mal. Soltou mal. A gente curte logo mais, ao vivo, todas as emoções desse jogo. Tocou. Lá vem, pode bater. Ferran Torres. Fala do homem. Goal! O homem que vem crescendo partida após partida. Tem um jogo péssimo do Barcelona até o momento, mano. Tava errando tudo, time. Não conseguia conectar passos na frente. Não conseguia criar lance. Não conseguia fazer nada. E aí, ele saiu errado. Deu uma chance de ataque rápido. E o Barcelona consegue fazer o gol. Detalhe, né? O Lewandowski entrou no lugar do Lukaku. O Lukaku, que vem jogando bem nessa temporada, não estava bem na partida. O Lewandowski já entrou melhor. Ó, três na marcação. O Barça já se anima com o gol e vem fazer a marcação. Lá em cima. Boa, boa. De Jong, golão para o Lewandowski. Lewandowski solta no Lukas. Tem lá do outro lado, ele procura. Robertson. Rafinha! Uma assistência daquele jeito mágica para o Barcelona fazer o segundo. O time saiu. Finalmente conseguiu sair jogando bem, né? De pé em pé. E olha o cruzamento, hein, amigos? O homem tem, não tem um passe daquele jeito, hein? Que bola, que golaço do Rafinha. E a gente vai consagrando os caras que jogam por lá, né? Ferran Torres, agora o Rafinha que entrou por lá. A gente vai dando assistência. E o Barça faz 2x0 num jogo muito abaixo do Barcelona. Vitória por 2x0. Vencemos, né? Se o Barça está engatando vitórias atrás de vitórias. A gente foi melhor da partida, quase com 9 aí. Não conseguimos marcar o gol, mas demos aquela assistencinha maravilhosa. Voltamos a jogar agora pela Liga. A gente continua na primeira posição e o Real Madrid segue caçando a gente, tá? 23 pontinhos ali, 2 atrás da gente. E o Barça segue nessa boa fase. Se a gente olhar o calendário aqui, manos... O último jogo que a gente não venceu foi contra um Betis. Foi um empate de 1x1. Depois a gente emendou só vitória. Algumas partidas a gente não jogou tão bem, mas o time está ganhando. Isso que importa. O jogo agora vai ser fora de casa e parece que o Lukaku realmente conquistou a vaga de titular. Que seja um grande jogo. Que bom os caras. Lucas Pires tem ali um espaço. Cara, o Barcelona tem sido muito passivo na marcação e isso me irrita um pouco. A gente fica muito sem a bola. O time agora vai bloqueando tudo. Apesar de ter um contra-ataque muito forte. A gente vai levando. Vai passar o Ferran Torres, bola para ele. Devolveu o bonito. A gente leva para o meio, dribla. Olha o chute de direita. Pegou o goleiro. Jogadaça do Barça. Nosso time é muito fatal. Quando pega o contra-ataque, vai embora. Vai conectando, driblando. Só que ao mesmo tempo me irrita um pouco que a gente fica muito sem a bola. Todo jogo a gente fica só se defendendo. De novo vem o Barça no contra-ataque. O mais importante é focar jogo a jogo. E conseguir um bom resultado hoje. Bora, bora, bora para cima. Boa jogada. Bruno Guimarães. Segura. Tô com mal. Bruno Guimarães. A gente ajeita no De Jong. Fez a finta. Cruzamento por baixo. Foi fraco, né? E aí, rapaz? A gente sentiu, hein? O jogador sentiu ali no cruzamento. Vocês viram, né? Apareceu lá o ícone de lesão. Cara, vamos ver isso de perto. A gente leva para a ponta. E aí vem o 33, né? Pedaladinho, escapa dele e procura o De Jong. Depois que a gente faz o cruzamento, a gente sentiu. A gente faz o cruzamento, a bola vai. E nesse momento, ó, ele já sente alguma coisa ali na perna, mano. Não sei o que foi. Espero que não seja grave. Mas se for alguma coisa, vai ser a nossa primeira lesão aí da carreira. A gente segue sentindo, cara. Espero que não seja nada sério, hein? Vai chegando o time adversário. É gol deles. Cara, que azar foi esse, hein? Primeiro a gente sentiu. Depois o cara fez o cruzamento errado. A bola desjuizou e sobrou para o cara lá atrás, velho. Olha isso, ó. O cara tentou um cruzamento, não passa ali meio estranho agora. A bola pega no zagueiro e vai certinho no jogador lá atrás. A gente está sentindo muito, mano. Olha lá. O que será que foi, mano? Vai vindo aí de novo eles. Vai bater. Ted Stegg. E segue sentindo. Ted Stegg agora foi mão de alface, hein? Dava para encaixar. Cara, vou pedir para sair, mano. Esperar até o intervalo. Vamos ver se vai sumir ali o ícone de lesão. Olha o vacilo. Meu Deus, time. A gente fez a finta. Vai carregando mesmo sentindo. Tocou, deu certo. E acabou, hein? Vou ter que sair, mano. Vou ter que sair porque não está sumindo. Ele está sentindo dor. Olha lá, está indo. A gente volta para o segundo tempo. Vou ter que pedir para substituir. Ô bola. Ele tenta o chute. O Juiz marcou falta. O pior é que eu queria cobrar essa falta. Não vai dar porque eu pedi substituição. Então a gente vai saindo e vai entrando o Rafinha. É, o Barça acaba perdendo, hein? Que droga, mano. Quebrou nossa sequência excelente de vitórias. 2x0 para os caras. E vamos descobrir o que aconteceu com ele, né? A gente perdeu moral. Não cumprimos nenhum objetivo. A gente mal conseguiu jogar com essa lesão. Ai, mano. Um mês fora, velho. Não é possível. 4 semanas fora. Esse é o tempo aí que a gente vai ficar esperando para poder voltar a jogar. Fisgadas no quadríceps. Que isso, mano. Que lesão foi essa, hein? Cara, que droga. Só nos restos, então. E avançando aqui, esperando para ver o que acontece. Enquanto isso... Cara, bugou a premiação de melhor do mundo. Esse jogo é demais. Vou ter que pular, mano. Vou ter que pular a premiação de melhor do mundo. O que aconteceu, velho? O quê? O Mbappé ganhou a bola de ouro? Não é possível. Não é possível. E a gente ganhou o prêmio de melhor jovem jogador do ano. O que aconteceu? Mano, a gente... Não faz sentido. Não faz sentido. Tiraram a nossa bola de ouro, hein? Por mais que pareça isso. Cara, temporada retrasada. Que a gente não jogou Champions, mas fez uma Premier League impressionante. A gente ganhou. Temporada passada, a gente fez uma Premier League absurda. Campeão da Champions, sendo artilheiro. Com mais assistência. Mano, não faz sentido, velho. Não faz sentido. E agora... A gente ganhou o prêmio de jovem jogador do ano, pelo menos. Que também não faz sentido. Porque a gente já tinha ganho a bola de ouro. Então, eu acho que a gente não deveria mais estar participando aqui do jovem jogador, né? Dessa premiação. E sim, dessa. Mas, enfim, cara. Que doideira. O Mbappé é o melhor jogador do mundo. Bom, a gente vai pro próximo jogo. A gente pode continuar treinando? Não. Não dá pra fazer nada, mano. A gente vai simular essas partidas aqui. Vamos ver se o Barcelona vai conseguir manter a boa fase. Venceu aí. 1x0 o gol do Lukaku. O Lukaku tinha perdido um pênalti, acredito eu, né? Ali, ó. Antes de fazer o gol. E a gente ganha mais um prêmio individual, né? Jogador do mês. Tá. A gente tem ganhado prêmio individual. Cara, ainda tô chocado que a gente não ganhou a bola de ouro. Eu jurava que ia ganhar. Dessa vez não fez sentido a gente não ter ganho. Da primeira temporada não fez sentido a gente ter ganho. Então tá tudo certo, né? Se for pensar isso. Então tá tudo certo. Champions League, hein? Bora, Barça. Continua na pegada boa. O time tá com 9 pontos. A gente tá machucado ainda. Simulação rápida aqui. 3x1 o time perdeu. Ei, o time entrou agora numa fase, mano. Tava tudo tão bom. Aí veio a lesão. Parece que destruiu, hein? Perdemos aquele jogo. Agora a gente perde o segundo jogo aí em pouco tempo. E detalhe, na La Liga a gente acaba de perder a primeira posição também. O Real Madrid é o novo líder. O jogo agora é contra o Radio Valecano. Fora de casa. 3x0. Boa vitória, hein? Lukaku, Ferran Torres e Lukaku. O jogo agora é contra o Girona e a gente segue machucado. Que tristeza, mano. Ah, não. A gente entrou no segundo tempo. Se liga, eu vou voltar porque eu não consegui fazer o treino. O treino não foi liberado pra eu fazer ainda. Ah, foi sim. Eu tenho que selecionar tudo de novo. Deu algum bug. Cara, será que dava pra treinar enquanto eu tava machucado? É que eu sempre chego aqui e uso os mesmos treinos que eu faço sempre. Então eu só aperto o triângulo e aparece. E eu tava apertando, não tava aparecendo. Então eu pensei, cara, não tá disponível pra eu treinar. Mas agora eu vi que eu tenho que selecionar tudo de novo. Não acredito, mano. Que bug do jogo, hein? Bom, treininho feito, né? Pelo menos ganhamos uma moral. A gente vai então pro jogo contra o Girona. Voltamos. Não veio notícia que eu tô de volta da lesão também. Outra falha. Não veio nenhuma notificação. Não veio nada. Caramba, velho. Bom, depois de 28 dias. Então a gente vai voltar agora. Vamos entrar no segundo tempo. Tá 1x0. A gente entra bem no finalzinho. Se liga, no lugar do Ferran Torres. E jogando na ponta esquerda. Faltar pra eles. Olha a batida. Nossa, bateu mal, hein? E bom, tamo de volta, né? Depois da lesão, cara. Primeira lesão nossa na carreira mais séria. 28 dias. Que doideira, hein? Boa bola no Lukaku. E vamos ver também como é que vai se jogar na esquerda. Primeira vez. De Jong já procura a gente. Acho que um passo meio complicado, mas deu certo. Vamos pra cima da marcação. Perdi pra passar o Roberto. O Roberto toquei no meio. Lukaku. Boa jogada. De Jong bateu cruzado. Pegou o goleiro. Ih! Caramba, mano. O Condé fez tudo direitinho, menos o cruzamento. A gente fez a fita. Deixou o cara no chão. Toca no meio. Ah, Bruno Guimarães. Segura a bola, mano. Queria tentar fazer um gol pra ganhar mais moralzinha, velho. Mas depois que eu entrei, o time só se defende. Como sempre, né? Araújo. Mandou bem. Nem tanto. A gente vai na dividida. Escapa. Nossa senhora, mano. Não foi falta isso aí? Então eu vou dar ele também. Então toma. Então toma. Virou pancadaria. O juiz manda seguir tudo. Vamos pra cima então, né? Pra bater. Segura, segura. Passa alguém. Passa alguém, pô. Toca essa bola lá do outro lado. Boa bola. Lukaku. Quase, quase, quase. Vai acabar o jogo. Pelo meio. Tomamos. 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 No último minuto, velho. Impressionante, Barcelona. Era só... Que fase, hein? Veio a lesão. O time começou a jogar mal. A gente entra nesse jogo aqui. O Barça tinha tudo pra vencer. Acaba entregando. Não ganhamos a bola de ouro. Cara, que episódio... Nossa senhora. Tem nem o que falar. A gente perde moral porque a gente não conseguiu completar nenhum objetivo. Mas, cara, o time jogou muito mal depois que eu entrei. Devia estar jogando mal, né? Devia estar jogando mal. Ó. Monte um plano de trabalho com a comissão técnica pra ganhar uma moralzinha com o treinador, né? Vamos fazer isso, cara. E, bom, a gente vai ter agora o jogo pela Champions contra o Borussia Dortmund. Vamos dar uma olhadinha como tá a nossa tabela. A gente tá aqui em primeiro ainda. Nove pontos. Mas a gente teve uma derrota, né? E meio que manchou aqui. Nossa, tava tão bem, tão bonitinha a nossa situação no grupo. Agora, se o Borussia vencer o Barcelona, já vai ficar ali mais complicada a situação. Ainda assim, muito tranquilo. Mas se o Lili vence e o Borussia vence, aí já vai ficar mais embolado o negócio. A gente entra agora aos 64 minutos. O Rafinha vem divulgando titular na ponta direita. Agora a gente volta pra nossa posição. E o Barça tá vencendo. Uma boa notícia. A gente já tá em campo. Vamos lá, hein? O Barça vencendo. Vamos ver se a gente consegue cumprir algum objetivo. Pô, não quiseram passar em mim, hein? Aí passa, tá... Opa! Chegou na maldade, hein? Acabei de voltar de lesão, amigo. Nem vem. Bora, Lukaku tá puxando pelo meio, não. Tem o De Jong passando. Que enfiada de bola pro De Jong! Ele consegue! Quase! Curajoso, hein, filho? Corajoso. Sai jogando bem o Borussia. E o Borussia bem na partida, né? Ai, que bola, mano. Meu pai amado. Vamos tomar, hein? Tá na cara. Boa! A gente consegue escapar aqui. Já vira bem lá no Robertson. Inverte o jogo de novo. Escapamos bem. Bolão pro Kondé. Tocou bem. Ai, não. Não era ali, mano. Viajei. Esse cara tá jogando muito, tá? Esse camisa 5 aí. Tá demais. A rapaziada toca de lado busca o espaço tentando empatar o jogo. A gente ajuda o De Jong. Escapa. Uf, escapamos bem. Vamos levando. Vai levando. Boa bola no Ferran Torres. Com a bola, Ferran Torres. Ele faz o cruzamento com o D. Bateu... Mal. Bateu mal. E o Cacão tentando a pressão. Vamos fechar o passe do cara. Foi bem. Foi bem. O cara tenta combinar todo mundo aqui, né? A gente já domina escapando. Eu tapa. Cara, esse cara tá jogando muita bola. Vai tomar banho. Esse camisa 5 aí, mano. Vem pra mim. Vem, vem. A gente consegue escapar dele agora. Volta atrás. Não deu pra fazer o passe na frente. Volta atrás. Aí. Boa jogada. Boa jogada. Sai na frente. Bateu. Gol. Um gol importante, né? Pra levantar nossa moral. Estamos voltando de lesão. Procurando ainda a melhor forma física depois da lesão. E olha como o time trabalhou bem demais a bola. E o artilheiro volta a balançar as redes. Camisa 10 do Barcelona. Chutezinho ali só pra tirar do goleiro. Garantiu o gol. Um bonito gol do Barça, mano. Ó os caras vindo. Cuidado. Dá iaiai, velho. Lewandowski foi monstro agora. Opa. Ah, a bola escapou um pouquinho. Ia ser lindo. Ia ser lindo. No fim, a gente armou o ataque pros caras, né? Fui brincar ali. Olha o que eu causei. Olha o que eu causei. Vem os caras. Ua, brigou bem. Brigou bem. Os caras vêm de novo. Tocou bonito. Aí é gol. Aí é gol. O Ursa veio pra pressão e consegue diminuir. 2x1. Ainda bem que a gente fez aquele gol. Não tem tempo a perder. Cara, não é possível, mano. Finalzinho de jogo. Tá bom, tomar. Cuidado. O Borussia vem pra pressão final. Cara, não deixa bater. Meu pai amado, acerta essa bola. Fiz a falta. Fiz a falta. Mano, eles iam fazer o gol. Eles iam fazer o gol, certeza. Tava o maior cara que eles iam fazer. Eu tive que parar o jogo porque, mano, o UFC ia fazer o gol pra eles, cara. Tava rolando isso. Acabaram de empatar no finalzinho. Mete uma pressão dessa aí, faltando um minutinho pra acabar o jogo. Se eu não bloqueio essa bola, ele ia fazer o passe. Lá o cara ia virar e ia fazer o gol. Agora só faltava tomar o gol de falta também, né? Bem jogada e saiada, será? Batida na trave. Que sorte. Vamos lá. Tentar o Lewandowski lá na frente. Lewandowski ganhou bem. Tira o zagueirão, mano. Vamos dar... Roubada linda. Roubada linda. Se manda. Fez a finta. Vai chutar. Travado na hora. Pode acabar, juizão. Pode acabar que esse jogo foi uma guerra, hein? Rapaz. Lutamos muito e vencemos o Borussia fora de casa. Que isso. O mais importante foi o nosso gol pra dar aquela moral. Nosso jogador ficou um tempão fora aí por causa de lesão. A gente teve nota 10. Eu não consegui ver a nota aqui. Não tá parecendo daquele jeito. E pior, tá? Eu venho aqui e trava o jogo, ó. Cheio de bug, hein, mano? Que isso. E, bom, conseguimos cumprir dois objetivos, pelo menos. Já dá uma moralzinha interessante. Temos moral aqui também pelo bom desempenho na partida. Vamos seguir sempre de diligente. E, cara, é trabalhar pra voltar pro time titular, né? Não tem outra. Pra ajudar o Barcelona a voltar à boa fase que tava, a gente é o líder de novo com a competição. O Real Madrid tem 32 pontos também. Isso aqui vai ser insano, essa briga aqui pelo título. Mas o mais importante é a gente conseguir aí botar o Barcelona de novo nos eixos, né? Botar o Barcelona aí naquela pegada que tava antes da lesão. E, olha, quase que a gente virou titular depois desse treino. O jogo vai ser contra o Real Cedá. A gente vai entrar aí aos 60 minutos. Tá 0x0. A gente vai jogar na ponta esquerda dessa vez. Eita, Chave, não inventa a moda. A gente já entrou, já estamos lá. Já pedi a bola. Aí, ó. Já vai rolar aquela tabela boa. Dominou bem Giran. Boa bola pro Lewandowski. Escapou bem. Tocou bem. Ai, quase gol do De Jong. Que isso? Não. Meu, ai. Passou pelo meio de todo mundo, manos. Passou pelo meio de todo mundo e fez o gol pro Real Cedá. Isso não pode acontecer. Olha todo mundo olhando, velho. O cara veio lá de trás. E aí não deu pro Telesteg. Boa bola. A gente volta pra direita. Escapamos bem. Vai levando na velocidade. Ninguém consegue roubar a bola dele. Vai bater firme. É disso que eu tô falando, Chave. Bota a gente na direita e gol. Ele botou a gente na direita de novo, tá? Apareceu a eletorização de posição. E aí a gente consegue brocar. Bonito gol, né, manos? Foi cortando o meio de todo mundo. Passando ali na velocidade. Soltou a bomba com a esquerda. Sem chance pro goleiro. Olha onde a gente tá agora. Na direita. É isso. Não inventa a moda. De novo, hein? O Barça tocando lá pelo lado esquerdo. Boa bola do Bruno Guimarães. Ah, Lewandowski. Para, cara. Que desplicente, mano. Ih! Vacilou. Tocou bem. Cruzamento. Só fazer. Rafinha! Que presente, hein, Rafinha? Faz o gol e me abraça. Mas confesso pra vocês que não foi esse cruzamento que eu fiz, não. Eu tentei fazer aquele cruzamento rasteiro. Apertando bola duas vezes, se eu não me engano. Ou três vezes, né? Talvez tenha que ser três vezes. Eu apertei duas. E olha isso, mano. A bola foi um pouco alta. Mesmo assim, foi na medida pro Rafinha fazer o gol. Ele chega batendo bonito, né? Depois de três anos esperando a câmera. Aí sim, a finalização bem no cantinho. Sem chance pro goleiro. O Barça vira. Rafinha mandou a bola lá. A gente tentou roubar, não deu certo, né? Vai, faz pressão. Vai, Lamandowski. Vai. Ih! Saiu mal de novo. Rafinha errou o passe. Cara, o Carvajal tá jogando no Real Sedat. Que doideira, velho. Cruzamento. Tava impedido, mas que falha de zagueiro, hein? Sozinho ali. Bola nas costas dele, mano. Lá vem os caras. Lá vem os caras. Tô tentando de boa, boa, boa. Vambora, vambora. Vambora, vamos puxar aqui. Já soltei no Lewandowski. Devolveu. Vou te dar uma giradinha. Procura o Lewandowski. Boa, mandou bem. Isso, time. Isso. Aí o Lewandowski já se complica. Só tá 2x1. Se a gente tomar um gol, a gente vai tomar um gol de empate. Tem que cuidar. Anderson. Os caras vêm vindo. Consegue conectar todos os passos. Ai, meu Deus do céu. Deus do céu, que raiva. O Langley tá comendo mosca o jogo todo, mano. Meu Deus do céu. De novo, mais um empate no final, Barcelona. Cara, não pode. Não pode. Não pode. É, a gente vai embora com mais um empate, tá? Que não vai dar tempo de nada. O time tá perdendo todas as bolas na esquerda. Impressionante. Olha isso. Vai acabar o jogo. Cara, nem pra tentar o último ataque. Acerta uma bola, time. Pelo amor de Deus, cara. Terra, não vai dar, gente. Ou a gente vai tomar a virada. Olha isso. Lá vem os caras de novo. O juiz já podia ter acabado, né? O juiz já podia ter acabado, mano. Eu ganhei o cartão amarelo ainda pra variar. Um empate totalmente estressante. Que isso. Pelo menos a gente sai com nota 10. Eu não sei se a gente foi o melhor da partida, porque tem outro cara ali com nota 10. E o Lewandowski também tá com nota 10. E olhando os objetivos, a gente foi bem. Vamos recuperar nossa vaga titular, o que é ótimo. E mais uma vez, a gente foi elogiado aqui pelo bom jogo que a gente fez, individualmente falando. O Barcelona tem entregado muitos gols no final, o que traz, mano, uma irritação muito grande em mim, né? Pô, tá ganhando o jogo, mano. O que é isso? É só fazer o básico ali atrás. Enfim, a gente tá na primeira posição com 33 pontos, mas o Real Madrid pode passar a gente. E bom, vamos lá. Esse episódio aqui virou de cabeça pra baixo. Começamos bem. Aí teve a lesão que foi chata. A gente ficou um mês fora. Perdemos posição no time, obviamente, porque a gente ficou sem treinar e sem jogar. A gente conquistou agora. Mas até chegar nesse ponto, a gente virar titular de novo, foi uma batalha, vocês viram. A gente entrando no final dos jogos fora de posição, tentando ajudar o time. O time entregando o gol no final. E ainda por cima, a gente não ganhou a bola de ouro. Que o Mbappé roubou a nossa bola de ouro. Essa foi a verdade. Mas pra encerrar esse episódio aqui bem, a gente tem mais um jogo. E a gente volta a ser titular agora. A gente vai pegar o Atlético Bilbao, que está com 30 pontos na terceira posição. E o Real Madrid ganhou o jogo que eles estavam devendo. E eles assumiram a primeira posição. Muito tempo depois, a gente volta a ser titular. E olha só, o Ferran Torres evoluindo, 87, tá? E cara, não tem. Eu prefiro muito jogar aqui na direita. Tem que ser assim. O Langley tem jogado muito mal, mas espero que ele faça uma boa partida. Vamos ver se a gente finaliza esse episódio bem, buscando uma boa vitória aqui contra esse time. Boa bola, hein? Boa bola, hein? Vamos pra cima. Escapamos bem. Vamos abrir lá. Boa bola aqui. Vai chegando o Barça. Dominando o Aranhas. Lukaku. Lukaku dominou como se fosse uma pedra, né, mano? A bola pegou na perna dele e foi longe. De novo o Barça vai vindo. Vamos tentar o chute. A batida forte pegou o goleiro. Escanteio. Tem um cruzamento meio fraco. De Jong quase. Escanteio. Mais forte agora. Lá atrás da mão do goleiro. Ai, ai, ai. A batida, Ter Stegen. Escanteio lá no meião. Ter Stegen foi bem. Mano, eu tô livre. Mas o Ter Stegen demorou um pouco e saiu mal, né? Era pra sair chutando essa bola. Ai, ai. Olha a chegada. Ter Stegen salvou. Tem escanteio. Ter Stegen tá lá. Escapamos aqui do primeiro. Boa bola no meio do De Jong. Vai tocando a bola. Lukaku. Lukaku bateu colocadinho. Bati no canto que o goleiro tava, né? Escanteio. Cruzamento forte no primeiro pau. De Jong tentou. Agora foi direto pra fora. Os caras chegando de novo. Boa. Saiu mal o Ter Stegen não pediu a bola. Ele mandou aqui de qualquer forma. Cara, vai time. Tá olhando demais. Isso. Tocou mal, mas é muito passe errado. Olha o chute. Ter Stegen tá com a mão que eu vou te falar, hein? É só encaixar essa bola, mano. Essa dava pra encaixar. Escanteio. Pra fora. Escapamos bem. Vai indo pelo meio. Segura. Escapou de novo. Colocada procurando. Mano. Isso. Eu falei. Esse jogo tem que ser um jogo pra gente acabar bem esse episódio. Esse episódio foi um pesadelo. Literalmente. Primeiro tempo ruim. E agora no início, segundo tempo, a gente faz isso. Como a gente foi levando. Fez a finta. E a batida de fora da área linda. Sem chance pro goleirão. Olha isso, mano. E recupera a bola já o Barcelona. Lukaku segura. Toca pra gente. O domínio. A bomba de direita. Gol. Ele faz. E chama no Cacão ali pro cumprimento. O Cacão mandou bem. Segurou. Topou a bola. E aí, ó. Dominou. Já soltou o pé. É outro Barcelona no segundo tempo, hein? E o Lucas procurando muito o jogo. De fora da área. Fui fominha, eu sei, gente. Mas eu tô tentando fazer golaço. Eu preciso de uma felicidade nesse episódio aqui, mano. Bateu mal. Boa recuperação. Escapamos bem. Tem o De Jong já passando. Bola pra ele. Vai o Barça. Boa bola. A gente se manda. Tô sozinho. Vai na velocidade. A bomba! A bomba! Gol! É dele de novo. É dele de novo. Uma oração em homenagem ao nosso parceiro Lewandowski. Também não vem muito bem na temporada, né? Pra dar uma mãozinha pra ele. E olha de novo. A gente consegue ali passar na velocidade e solta a bomba, mano. Hat-trick. Nosso primeiro hat-trick no Barcelona. Boa jogada. Boa bola. Ferran Torres. Tem o Bruno Guimarães. Toca no Lucas. Mais um. Nice. E não evitou, hein? Lewandowski apertando. O cara consegue girar. Não, não deixa girar não. Não deixa girar não. Isso, isso, Lewandowski. Não deixa não. Ah, Lewandowski. Pô. Afrouxou, né? Cuidado, cuidado. Vai fechando. O time vai fechando. Vai fechando. Corta o espaço dele. Vai acabar já o jogo. Não quero tomar um golzinho no final de novo. Isso. Luzamento. Vai acabar. Já vamos chutar pra acabar. Final de partida. 3 a 0 pra acabar o pesadelo que foi esse vídeo. Maluquice total. Primeiro hat-trick. Golaço. Primeiro tempo foi muito fraco do Barcelona, mas segundo tempo o time acertou. E a gente sai com nota 10 e melhor da partida. E conseguimos também cumprir os 3 objetivos, né? Foi o jogo realmente pra acabar com a zica toda. E com isso a gente viu o artilheiro da La Liga com 12 gols em 14 partidas. E o próximo jogo é na Champions League. A gente tá em primeiro aqui, bem garantido já pra próxima fase praticamente, né? Mas vamos ver se a gente de fato encerrou esse pesadelo que foi esse vídeo. Que doideira, mano. É isso. Tamo junto e até mais.